Bom dia pessoal, eu sou o Spartan e muito bem-vindos a mais um jogo. Hoje temos Fidgment, é um jogo da Bad Time Stories. Aparentemente é um jogo assim, que joga com o psicológico. Nós vamos ter, a nossa personagem principal vai ser assim meio desanimada, parece desistir para a vida e depois vamos ter outro lado um pássaro, na percepção do pagaio, o sarraio de pássaro que é, que é o Piper, que é todo animado e está sempre pronto e está sempre a puxar pela personagem principal. Portanto deve ser giro, por aqui já no jogo. O jogo é de plataformas e enigmas e como sempre eu vou deixar aí embaixo o link nas descrições para depois vocês verem, se gostarem, eu acho que vão gostar. Já agora se puderem deixar um like e subscreverem ao canal é uma grande ajuda, eu agradeço imenso fazer aqui o canal crescer, é para isto andar tudo direitinho, carregando, carregando, até em português, vai porrago. Não é um bad time stories, é uma bad time story, não é? É um bad time digital games. Uau, o Capitão Ação desce e cumpre as duas para o paráxio. Piu, 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 toma-te do Dr. Dred. Ei, pai, você nunca faz um paráxio na sua casa? Não? Não, não, não é. Não, não é. Eu acho que é isso mesmo. Pode haver-a, eles tiveram que... Em meio de detalhar, né? Eles tiveram aqui algum acidente ao início, pela conversa a gente podia ver uma criança, o pai e a mãe, calculo que tenha acontecido alguma coisa, não sei se esta personagem representará o pai e então o facto de estar assim um bocadinho mais para o desanimado, talvez derivado ao acidente que teve, eu ia destruir ou alguma coisa assim. Cá temos o nosso amigo Piper, o Piper. Você, vá embora, estou dormindo. Não me dorme. Você está certo, há medo de lutar e um herói nunca dorme. Oh certo, deixe-me pensar, não há medo de lutar? Como sempre, vá para casa, perdoe, preciso de uma bebida. Onde está o meu gelo? Olha, só podemos andar aqui, encontro o gelo. Correído. Eu não estou mesmo a receber um gelo de ver você, ou como você está? Está sempre por sempre. Sabe, eu tenho algo importante para te dizer, amigo. Mas se não é sobre a máquina de gelo, eu não entendo. Também, eu não sou o seu amigo, deixe-me alone. A máquina de gelo está perdendo uma bateria, deve ser por outro lado. Os grafícios também tem muitos dias, estilo cartoon. Estão interessados. Ui, bateria. Ah, mas vamos ligar o moinho, não é? Ei, temos a bateria, mas o que interessa é o gelo para a nossa bebida. O que é importante é a gente enfarcar-se ali na pinga. Usar o pão lá, isso lá em baixo, o que é? O inventário, vem aí. E agora vem aqui. Acho que é que a nossa máquina das zonas está a ser muito boa. Mas pronto, saiu o gelozinho. Vamos lá, tubos gelo. Ok. Você lembra que eu me chamo Piper, certo? Sim, vai, vai. Ah, agora para um... Onde está o meu bebê? O que é? O meu scrapbook. Onde ele foi? O nosso livro também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você perdeu, amigo. O que? Onde está o meu scrapbook? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde está o meu scrapbook? O que é isso? O que é isso? Apenas que erra o meu scrapbook. Apenas que ele não pode mudar. O meu scrapbook é minha! O que é isso? Apenas que, vamos todos perder tudo. O que é isso? Ah é um pesadelo? Há algo totalmente enganado na minha mente, precisamos de você de volta, Dusty! Desculpe a minha mente, preciso de minhas fotos. Para você, meu amigo! E o jovem devorando desespero. Surfre de arroz! O que? Uau! Aqui está! Ok. E aí, onde é que vai? Oh, para a vida, esta brincadeira! E agora? Os criaturas de arroz! Se eu não tivesse tirado a minha espada... Ah! Deve estar por aqui em algum lugar! Puta! Está lá em cima! Puta! Puta a sua espada! Espera aí! Falta aqui uma peça! Mais destes trollers! O que são? Não importa! Podemos entrar nisso! Só não estamos ficando mais, ficamos atordoados! Olha a pecinha! Caralho! Vem cá! Este sistema de recompensa só lançou um monte de endorphins! Endorphins! É para a gente começar ali a ficar bem disposto! Já que o gajo anda meio deprimido! Deve ser a sua própria 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 em nenhum tempo! Ah! Isso! Vamos aqui! Estou listo! Mais! Vamos lá em cima! Ah! Pescar uma espada! É de pau mesmo! É o que temos! A apanhar! Eu tenho o poder! Eu tenho o poder! Eu tenho o poder! Agora mais para baixo! Então, aqui é onde eu deixei a minha espada. Ah! Vamos lá em cima! Vamos lá em cima! Puxa! 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 Ei! O seu arco ainda funciona! Canla-o! Escudo, canla-la. Onde é ela! Onde funciona? Puxa! Ui! Está aqui outro! Puxa! Ai! Tô lhias me enganando! Estúpido! Ah! Um mano! Aqui está listo! Olá! Mais coisinhas daqueles! Não sei o que aqui eu tenho de chameis! Mas também! Ah! Opa! Eu estou aqui! Ah, então eu tinha que ir lá buscar outra vez atrás aqui, opa, sim, já não precisa ir lá de cima também, não consegue escorrer, não, só fazer isso, ok, apanha aí, não, aí, ó, vamos então por ali para subir para casa, ver se conseguimos apanhar o gajo, não sei se apanhamos já, né, ok, siga, é, ok, vamos agora栞, compara. Ei, Dusty, olhe a ferrocar таких sinais que corra pelo joelho, sim, eu realmente poderia utilizar nenhuma refresca. Então, estamos a apanhar endorfinas e neurônios de resistência, então, não? Isto também não, como é que apanha isto? E estamos a apanhar, neurônios ou resistência, tomamos a droguinha e depois ficamos mais resistentes à depressão, bem, bem visto, tudo bem, mas depois como é que eu, peraí, o que é que eu estou aqui, vamos dar uma ficha, olá, 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 olá. Ui, já foi chique, tudo, tudo, o que é que, ah, não foram os dois, vixe, vem, 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 vem para o fundo, bateria azul, ah, para ali, vamos cagar outra vez, tudo bem, omale e lá, olá, olá, olha aqui, olha aqui embaixo, olha aqui, olha aqui, look aqui, olha aqui embaixo, olha aqui embaixo, whatever, isso é que fica, ah, ok, 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 bom, 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 bom. Oh, que. Temos que ir para o outro lado outra vez, não é? Outra vez, mais a outra, isso. Ah, tem que ir aqui em baixo. Temos que pôr a bateria ali, não é? Que a bateria é mais... Ah, não vai embora. Ah, que susto! Olha que isto não está lá abaixo. Não queres? Não, não. Ok, fixe. Agora passa, passa. Isso. Então, colocamos ali a bateria, deve pôr mais lápis ali. Daqui lado, não é? Não. Não, o quê? É, isso. Ai, deixa que alguém me dar a volta. Ah, não. Não, não. Não estava a estar. Acho que nem nada. Uma lembrança. Sai daqui, bobão. Não quero nunca mais brincar com você. Tonho? Eu, Tonho. Será que sou eu na vida? Tonho? Não sei. Não sei. Não há ideia. Não parece que nem nada. Ah, é isso. É isso que... Você é o branc, mais saudável. E mesmo fora? Você é o brancos... É você. É a Tchocócer. É... É um Brittonante que é tecavão. Um... Tem uma batata. Tem um só eu. Ou... Não tem uma batata, não tem uma batata. E você é um mentira, não tem um malquecimento. O que foi eu? Ah, bafalou todos! É, é, sa cá, sa cá! Não, não, está sempre a fugir. Olha uma roda, o que é que faz a roda? Eu preciso fazer alguma coisa? Estou dando assim. Não, não faz nada, é isto. Hum, como é que eu vou estar ali? É verdade, não é? Não! Não! Ok, hum, deve haver ali alguma coisa. Deve haver ali alguma coisa para apanhar aquela rada, mas como é que eles vão dizer aquilo? Não há para fazer nada, não é? Não há para fazer nada, não é? Não há para fazer nada. Ah, está agora os mundos. Já estamos aqui no primeiro, não é? Hum, tem que ter um, dois, três, quatro. Pelo menos quatro mundos. Pelo menos quatro mundos. Pelo menos quatro mundos. Cidade do Cérebro. Lembra este lugar, Dusty? Não estou aqui para uma viagem de memória de memória. Estou aqui para encontrar aquele diabo. É um desespero que é um desespero? Ele viveu porÊ. Para começar. Para começar. Chegue para os polinhos para um canvô. Chegue para lá e peçam ele. Chegue para lá e peço ele. Chegue para lá e peço. E uns brincar com o Tonho. Sai daqui, bobão. Não quero nunca mais brincar com você. Por quê? Isso é mico. Isso é mico. Casa do orgulho? Eu não me enlouqueço para fazer nada sobre essas coisas como nightmares. O que é por mim? Você deve pegar mais aqui. Casa da raiva. Esta raiva faz-me tão nervosa. Eu me sinto que eu me enlouqueço. Casa do otimismo. A riqueza é sempre a melhor medicina. Casa das festas. Casa de nervos. Minha cabeça. Minha cabeça. Minha cabeça. Minha cabeça. Minha cabeça. Minha cabeça. Mais casas. Casa da ordem. A mente está rompida. O orden é importante. Eu te digo. Claro que não faz uma coisa. Casa do estresse. Minha cabeça. 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 Casa da Nostalgia Ok pessoal, vamos ficar por aqui, o jogo está muito torreiro Esta animação, como eles criaram aqui os mundos Tudo interligado com a nossa mente Já dá para perceber isso Não sei o que é que vai vir do resultado final Possivelmente vamos ter Vamos ter aqui a ideia exata do que é que se passou no acidente Ouvimos o acidente, ouvimos a ambulância, ouvimos a criança a falar Mas não ouvimos os pais Portanto não sei exatamente o que é que se passou Eu vou deixar aí o link em baixo para vocês verificarem o jogo Está no Steam, certamente está no site deles e em mais lados Mas pronto, espero que tenham gostado Se ainda estão aqui desde o meu agradecimento Deem-me o vosso like Subscrevam o canal se assim o pretenderem E por este é tudo Até vocês Beijos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau